Boa noite, ótima noite, um momento histórico para cada um de vocês, para a nossa cidade, para quem nos assiste, para quem está aqui presente, para todos os amigos de União da Vitória, também para os amigos de Porto União, porque é uma saúde que em muitos momentos até é compartilhada, certos União Vitorienses e certos Porto Unienses compartilham, tem até cartão do SUS de lá e tem aqui também, isso é uma realidade, nós temos que conversar e estamos conversando, eu, prefeito Eliseu, vice-bachir, vice-perce, e o nosso agradecimento, a gente veio aqui principalmente para fazer uma reverência sincera a cada um de vocês, senhores vereadores, que estão realmente surpreendendo a sociedade União da Vitória, como eu já falei em algumas outras oportunidades, pela nova postura política que a nossa cidade se mostra, no administrativo, no executivo, da equipe que está à frente da prefeitura, que eu chamo o meu pessoal que trabalha 24 horas, 7 dias por semana, sem descanso, não temos descanso nunca, e eu não permito que ninguém tenha descanso, porque a hora que tiver descanso, vai para casa, vai para a rua e acabou, é assim que a gente faz adentro, não tem brincadeira, é muito sério o serviço, por isso que eu vejo que aqui dentro da Câmara é a mesma coisa, profissionalismo, acabou a politicagem, acabou o momento de passar o tempo, ah, vamos esperar chegar 2019 e meio, 2020, aí a gente começa a mandar patroa para os bairros, aí a gente começa a pensar na rua principal da cidade, para que o comércio ganhe. Uma pessoa que tinha, nós fizemos uma pesquisa em rede social, deu 680 para ter a ciclovia na avenida inteira, e 60 votos para que não tivesse a ciclovia, 60 votos dos comerciantes, os comerciantes foram ouvidos, eu sou empresário, eu não quero penitenciar empresário, jamais, eu sei da importância de um faturamento, de uma receita, de um custo fixo, de um custo variável, eu não estou aqui brincando de administrar, eu sei exatamente como o empresário se sente quando é prejudicado, mas existem leis, essa aqui não é chamada casa de leis? Casa de leis cumpre-se a lei, portanto, eu faço exatamente isso, por isso que eu durmo todo dia extremamente tranquilo, deito, a Anaclógica pergunta, como é que esses homens estão ligeiros? Se eu deitar 9h da noite, eu durmo 9h da noite, meia-noite, durmo meia-noite e acordo cheio de gás para fazer nossa nova vitória voar. E é isso que eu faço. E eu garanto, tem algumas promessas aí que eu fiz, pouquíssimas. Uma delas é o reajuste dos servidores públicos, dos professores, não dos comissionados, não dos cargos de confiança, 7,64, que nós cumpriremos, sim, esse ano, e observem as outras cidades, por gentileza, não farão o mesmo. Não é uma crítica, é uma constatação, uma afirmação, que a União da Vitória fala, cumpre e anda na linha, na linha da correção, da ética, da transparência. E é assim que a gente está conseguindo fazer um governo, graças a Deus, que tem, sim, muita crítica. E eu jamais vou reclamar de crítica, jamais. Foi até meu pai que me ensinou, Santin, você está entrando para a política. Você na tua empresa, você manda, desmanda. O homem público, ele leva, de vez em quando, situações onde é impossível agradar a todos, falar um bordão, uma praxe, Jesus Cristo não agradou ninguém. Muito pelo contrário. Podem ver, quando ele colocou suas ideias, jamais me compararei a esse grande homem da nossa história, mas quando colocou suas ideias, só levou crítica. Lógico, mas para quê? Para tentar mudar uma cultura, para tentar fazer a humanidade ir para frente. E eu, sinceramente, como humilde cidadão de União da Vitória, eu não sonho mais. Eu tenho certeza que nós seremos, até 2020, ou chegando em 2020, com uma expectativa fantástica de desenvolvimento econômico para os nossos empresários, para os nossos empreendedores, para os nossos comerciantes, para os nossos industriais, para os nossos prestadores de serviço, para as novas matrizes econômicas, para os agricultores, as pessoas que pensam na piscultura, na erva mate, na madeira. Por que a nossa cidade está assim, deprimida? Porque não se tem apoio. Nós estamos, dentro da prefeitura, focados, determinados, a trabalhar e estudar com ciência como desenvolver, como pensar a União da Vitória de 2030 para ser um dos maiores municípios do Estado do Paraná, proporcionalmente, lógico, nós somos muito fortes. Nós somos Porto União da Vitória. Nós temos aqui, o Distrito de São Cristóvão, maior do que mais de 200 municípios do Estado do Paraná. Estamos tendo, sim, uma boa atenção do governo do Estado, do governador Roberto Richa. Somos fortes politicamente. Temos deputado estadual, o deputado Hussein Bacri. Campanha é uma coisa, fora de campanha, tem que conversar. Dentro da prefeitura, eu falo a mesma coisa. Ah, eu não gosto daquela. Ah, eu não gosto desse. Não interessa. Aqui não tem gostar ou não gostar. O que nos interessa é o povo, é as pessoas que querem saúde melhor, educação melhor, rua asfaltada, rua quando não há possibilidade de estar asfaltada. Lógico, eu em seis meses, se fosse mágico, eu queria que a cidade inteira, num piscar de olhos, tivesse todos os bairros asfaltados. É possível? Lamento. Mas eu tenho certeza que eu vou, eu e o Bachir, vocês, vereadores, junto, todos aqui, empenhados, abraçados, vamos pavimentar quase que a União da Vitória inteira. É verdade. Eu tenho uma clareza que é possível. Nós estamos trabalhando nesse sentido, vocês, vereadores, estão nos apoiando, e muito, dando essa demonstração aqui, um milhão e cem mil reais economizados. A gente está falando bastante no número 800, 800, 800. Lógico, vocês são responsáveis. Vocês não podem destinar tudo, ficar sem uma reserva que até legalmente se impõe aqui dentro para casa. Mas o 800 mil reais foi uma atitude muito feliz de todos os vereadores que, em consenso, em reuniões, pensaram na saúde da nossa cidade, na saúde do bebê, da criança, do adolescente, do idoso, das pessoas que saem correndo da sua casa à noite e que saíam lá no Distrito de São Cristóvão, de vez em quando, 8, 9, 10, 11 horas da noite, meia-noite, e não tinham um pronto atendimento. Agora tem ou não tem? Tem. Agora tem. Por quê? Porque a gente sabe que à frente da secretaria tem uma pessoa profissional, que é a Paula Cris Anóvis, hoje acertei o sobrenome dela, que sabe o que faz. Ela tem experiência, tem gabarito, é uma pessoa qualificada, como eu afirmo, que todos os nossos secretários são de União da Vitória, todos têm capacidade de estar onde estão, fazendo o que fazem, têm bagagem profissional para executar o serviço que fazem. hoje está frio, está muito frio. E eu gostaria de lembrar que nós estamos, sim, muito preparados, a assistência social está assistindo muito bem a todos em União da Vitória, temos duas entidades prontas para receber, para acolher, para cuidar das pessoas que necessitam, polícia militar, com o major Taborda, se colocando com toda a sua equipe totalmente à disposição, 24 horas, se necessário, a Salete aqui representando a Haddad, que também cuida muito dessas pessoas, União da Vitória, que recebeu há pouco tempo uma equipe aqui que está observando, estudando junto conosco, internamente na Prefeitura, a parte de urbanismo, de arquitetura, de reestruturação do plano diretor, eu tive, eu dei uma turistada esses dias no centro, nos bairros, e ficaram extremamente impressionados com a limpeza da cidade, com a organização da cidade, com o tratamento do povo, que é fantástico, que é caloroso, acolhedor, com esse frio todo, se contrasta com a maneira que o povo aqui recebe, cuida, é amiga, é gentil, então é dessa maneira que nós fazemos aqui também a política, senhores vereadores, escutando as pessoas em época de rede social, onde todos falam o que quiserem, todos têm liberdade e têm que ter liberdade, por isso que eu afirmo, olho no olho cada um de vocês, não se ofendam nunca, jamais, com qualquer tipo de situação, de vez em quando, é mais grosseira, que possa acontecer, porque todos nós estamos aqui nos dedicando para que a nossa cidade cresça, se desenvolva, ninguém está aqui brincando ou passando o tempo, a gente está aqui porque a gente sonha com uma cidade melhor. Eu sei, eu fiz realmente campanha com todos vocês, aqui eu fui lado a lado, a gente conheceu e conhece muito bem a nossa cidade, todos os bairros, o nosso interior, União da Vitória, que tem 93%, 94% de área urbana, por quê? Porque foi dado pouquíssima importância para o interior. Várias estradas aí com 24%, 25%, 30 anos, há anos não viam maquinário, não viam o pessoal da prefeitura, aí como é que vai escoar a produção de erva-mata, de madeira, trabalhar com tanque de peixe, qual é a possibilidade que eu tenho? Eu não tenho possibilidade, vou ficar quieto aqui com a minha família ou vou para a cidade tentar a sorte, lógico. Aí a gente tem uma cidade totalmente urbana e não dando atenção para as pessoas que vivem no campo, que poderiam ter qualidade de vida, renda, desenvolvimento da agricultura familiar, que é o que a gente está vendo, que estamos recomeçando. Nós temos aqui a Bacia Leiteira, a parceria com Porto Vitória, várias possibilidades enormes batendo na nossa porta, dando tapa na nossa cara, ou a gente acorda ou a gente fica tranquilo fazendo de conta que o Brasil está em crise e a gente aqui, já que o Brasil está em crise, para que eu vou fazer alguma coisa? O jornal só fala mal de tudo mesmo, Jornal Nacional. O dia inteiro reclamando, União da Vitória não vai reclamar. E nunca reclamou desde o dia primeiro de janeiro, e falo isso em nome também dos senhores que eu nunca vi aqui reclamando, vi vocês sempre trabalhando nas ruas, nos bairros, sempre que foi possível vocês estavam comigo me acompanhando ou acompanhando o Bachir, e eu fico lisonjeado, me sinto sinceramente um grande sortudo por ter cada um de vocês nessa legislatura até 2020, fazendo uma parceria com o Executivo, com a Prefeitura de União da Vitória, e é dessa maneira que a gente vai tocar o barco. Saibam todos os comerciantes, que a pessoa física, a pessoa jurídica, que nunca teve a oportunidade de parcelar em mais de quatro, seis vezes seus débitos na Prefeitura, agora tem até 24 vezes para parcelar. Para que isso? Para ter desenvolvimento econômico, para que as pessoas possam ter seu nome limpo, para que possam ter a Prefeitura sempre aberta, não é lugar de prefeito, vice-prefeito, ou secretário, ou servidor público. Prefeitura é lugar do povo, é lugar onde as pessoas têm que estar lá a hora que quiserem, sendo situação, oposição, amigo, que fale mal, que critique, não interessa, todo mundo é bem-vindo hoje e sempre, e cada dia mais, graças a Deus, estão conhecendo a maneira de trabalho do Santinho e do Bachir, que é receber a todos. Nós temos essa coisa em comum, não é, Bachir? A gente nunca deixou de falar com alguém, e nunca vai deixar de falar com alguém. É assim que é a nova política, nos colocando como empregados do povo, porque é isso que a gente é. Talvez, quando eu voltar a ser empresário, se eu não quiser escutar alguma barbaridade, talvez eu não queira escutar, mas eu sou prefeito e sempre estou aqui para ouvir tudo que for necessário, porque eu trabalho para vocês. Parabéns, parabéns, vereadores, parabéns, presidente, por fazer um trabalho fantástico, todos vocês, e por ter escolhido a saúde, comprar o ônibus, e vou só, um detalhe, vocês sabem que eu gosto de dar uma corrigida, a Alanda até comentou ali, sobrou um restinho, um restinho muito interessante para várias entidades, parabéns a todos vocês, um restinho que vai fazer a diferença para várias entidades, eu falo sempre que não é o prefeito que é dono da cidade, nem vice-prefeito, nem nenhum dos vereadores aqui, tem várias entidades aqui em Alanda Vitória, vou até citar algumas, algumas, a PAI, a gente tem a CARD, estou olhando para a salé, ela está me confundindo um pouco, tem o pessoal da ecoterapia, a PADAF, todos aí envolvidos para fazer uma sociedade melhor, muita gente sem remuneração, muita gente como voluntário, eu até quando estou indo fechar os acordos ali de cooperação entre prefeitura e entidades, eu não estou só indo lá tirar foto, eu estou me colocando meio que como garoto propaganda, porque a PADAF falou que foi um bom retorno que deu, se coloca lá porque não basta só fazer política hoje em dia, você tem que divulgar, o telefone da PADAF é esse, o da PAI é esse, o do profeta Daniel é esse, todas as entidades que fazem um bom trabalho para a nossa sociedade, porque se quer ser voluntário, pare de criticar, pare de falar, apontar o dedo, vá lá trabalhar, meu amigo, você não quer uma cidade melhor? Tem um monte de gente que eu vejo aqui apontando o dedo na cidade de vez em quando, nunca vi numa instituição se dedicando para um idoso, dando de comer para uma senhora que não tem possibilidade de se movimentar, cuidando de uma criança, nunca vi. Então, primeira coisa na vida, olhar para suas atitudes, porque a cidade inteira se mobilizando, ah, porque a cidade está suja, será que a tua casa é... Vamos cuidar, pessoal. A cidade não é do prefeito. A gente acha de vez em quando que tudo é culpa da política, dos vereadores, do prefeito, não é. Cada um fazendo a sua parte a partir de hoje, a cidade já é diferente a partir de amanhã. Completamente diferente. então eu não estou aqui fazendo carreira na política. Não estou. Estou aqui até 2020 fazendo história e mudando a minha cidade. Quero que todos façam o mesmo. Obrigado.